Então vamos para mais uma sessão de nostalgia da Ana, que é recordar do Papai Noel e da Mamãe Noel. Eles foram bem típicos, né? Brinquedos importados que chegavam via Paraguai, via importação. Então vou ter via aqui na caixa. Esse aqui é procedência Filipinas. Então isso é bem final dos anos 80, início dos anos 90. Para quem trazia brinquedos do Paraguai vai lembrar disso aqui. Olha aqui a Mamãe Noel. A minha Mamãe Noel tá faltando a cestinha, mas eu tenho uma outra lá no acervo que tem a cestinha, mas não tem a caixa. O bacana é esse aqui que as caixas estão em bom estado. Eu tô sem pilha, então eu vou colocar um pouquinho para funcionar, mas a minha pilha já tá bem... Olha aqui, ó. E aí E aí E aí e aí Olha lá, olha lá, foi a pilha. Fico feliz de estar podendo contribuir com vocês com essa sessão Nostalgia, que é recordar, né, dos brinquedos ou dos enfeitos de Natal, que foram bem característica aí dos anos 80 e 90. Um abraço da Ana Caldato. Me segue lá no Instagram, anacaldatocolecionadora. Se você não fez inscrição aqui no meu canal, aproveita e faça a inscrição. E me acompanhe também lá no blog, anacaldatoblogspot.com. Um abraço e até o próximo vídeo. Um abraço e até o próximo vídeo.